6 da manhã acordo e já me sinto motivado A cada dose que mando me sinto enjoado Olho pra frente pro meu sonho e não pro meu passado Mas não posso esquecer o quanto eu já fui pesado É foda ajudar e sempre ser o vilão da história Meu lado obscuro até hoje não foi embora Cicatrizes no meu corpo e também na minha memória Se tem dias de luta também tem dias de glória Chegou a sexta-feira e a academia tá vazia Sigo no mesmo pique pois pra mim é mais um dia Fico bolado sempre quando surge a coerinha Infelizmente acabo tendo que faltar um dia A vida não é fácil sempre tenho que lutar Selva de pedra e sofrida nem todos passam por lá Muitos problemas por aí eu tive que passar Sei que a vida é sofrida só que eu não vou chorar Corri atrás, caí e tive que me levantar Olhar no espelho e simplesmente ter que acreditar Prometi pra mim mesmo que nunca mais vou falhar A cada aceito um passo a menos pra poder chegar Roupa sem marca pois agora invisto no meu shape Corpo fibrado sempre vai ser o melhor colete Pra proteger minha autoestima desse povo fake Que vive de aparência postando foto no face É só mais uma noite fria, um café quente Sentimento ponho no caderno ou metralha no fundo da mente Busquei ser o melhor sempre, tentar evoluir Tipo Constantino e luto com demônios que sempre tentaram me destruir Nem sempre uma love é bom, nem sempre uma love é mal Faz processo da evolução seguindo tudo de forma espiral Ergo meus pesos e barras na minha vida, só ponto de falha Sentado no trono de farsa, aprendendo a cortar a cara de canalha Joguei tudo no chão, o único sentimento é querer vencer E eu jogo no vasto, sou homem de aço Sempre focado em querer crescer entre amores e dores Eu prefiro seguir só Em cada treino, cada verso busquei meu melhor Durante a noite, medo e fracasso vem me assola Mas quando amanhece eu coleciono vitória Já lutei demais contra o gelo e a hipotermia Enquanto eu tô de pé, mais uma noite fria Mais uma noite fria É só mais uma noite fria E um café quente Salve noturno Tamo junto irmão 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 E aí